Música Hoje é dia 1º de maio, quarta-feira da quinta semana da Páscoa. O Evangelho de hoje nos convida a releer o Evangelho do último domingo. A parábola da videira é uma bela e valiosa reflexão, especialmente nesse tempo pascal, para não esquecer a importância do verdadeiro e permanente encontro com a pessoa de Jesus. É a experiência do encontro que faz nele permanecer para que a vida de cada seguidor dê frutos. Peça ao Senhor a graça de estar sempre unido à fonte da vida que é Jesus, o amor que alimenta e transforma a vida verdadeira. Música Escuta o Evangelho segundo João, capítulo 15, versículos 1 a 8. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado. Que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Jesus encanta pela beleza do seu jeito de anunciar sua mensagem. A vinha, os ramos, os cachos de uva, o sabor. Tudo fala da vida. Jesus é a videira verdadeira. Deus é o Pai, agricultor que cuida amorosamente. Ele poda o que impede a vida de florescer e frutificar. O segredo é abrir o coração, estar unido a Deus, assim como Jesus, e por meio dele se abrir ao encontro e à amizade profunda, com a fonte que dá sentido e transforma a vida em frutos de amor, amizade, respeito e justiça. Como um ramo que se une à videira e produz o belo do saboroso fruto. Agradeça ao Senhor pela alegria de ser chamado ao encontro e permanência com Jesus, ponte de vida e pelas podas que, embora doloridas, promovem vida nova. Você se considera um ramo ligado à videira que é Jesus, que podas já experimentou em sua vida e ajudaram você a crescer. Elas fortaleceram a sua fé e permanência em Jesus, fonte de vida, com as suas dificuldades em permanecer unido a Jesus e a sua missão. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado. Que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Um trecho da música Eu sou a videira, meu Pai é o agricultor, vós sois os ramos, permanecei no meu amor, do Frei Luís Carlos Suzin diz assim Para amar sem medida, permanecei no meu amor. Para dar vossas vidas, permanecei no meu amor. Para ser meus amigos, permanecei em mim. Para ver o caminho, permanecei no meu amor. Para ver a verdade, permanecei no meu amor. Para ter sempre a vida, permanecei em mim. Se vos dobra a tristeza, permanecei no meu amor. Se amargo é o pranto, permanecei no meu amor. Se inquieta a tentação, permanecei em mim. Quando a estrada é difícil, permanecei no meu amor. Quando o passo é impossível, permanecei no meu amor. Quando treme a esperança, permanecei em mim. Termina sua oração pedindo ao Senhor a graça de permanecer em Jesus e a sua palavra permanecer em você, para que nesse compromisso de amor seja você, cada dia mais, unido ao Pai como Jesus foi, fortalecido pela força do Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.